Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como a Netflix arruinou a live action de Yu Yu Hakusho. E bora ver esse vídeo aqui naquele mês de que eu me dissei pra vocês verem as minhas reações e bora descobrir aqui qual será a opinião do nosso querido Felipe lá do Vício Nerd sobre essa live action maravilhosa, pra não dizer o contrário, do Yu Yu Hakusho. Como eu falei pra vocês, eu não vou ficar me repetindo, é claro que ao longo do vídeo eu vou concordar ou talvez discordar com ele, mas eu acho que é muito difícil porque temos praticamente a mesma opinião. Como você já sabe, a minha, caso não, tem um vídeo aí no canal que eu falo a respeito do que eu achei de Yu Yu Hakusho. Pode ser que eu fale alguma coisa a mais que eu esqueci de falar nesse vídeo, mas não sei. Muito provavelmente eu só vou estar cumprimentando com o que o Vício Nerd falar. Então só bora ver aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa gacharça aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, você demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois do vinheta. Valeu, guá! Alexandre Mariana! O live action de Yu Yu Hakusho finalmente chegou. Eu, como sou um grande fã dessa obra, eu me sinto mais do que na obrigação de analisá-lo. Por mais que eu saiba que este vídeo infelizmente irá flopar, igual o de One Piece. Então, sem mais enrolação, deixa seu like e... Faz parte! Bora! Bom, vocês sabem como eu pulei de alegria quando eu recebi a notícia de que... A grandiosa Netflix é quem cuidaria desse live action. Olha só minha felicidade. Não, 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 não! Isso não pode estar acontecendo! Isso não pode estar acontecendo! Ai, maizinha, por que fizeste isso comigo, maizinha? Por que até hoje não consigo entender, maizinha? A Netflix, aquela que sabe fazer live actions incrivelmente fiéis às obras originais, não é mesmo? Mas, quando eu vi que eram os japas que estavam cuidando dessa empreitada, já nasceu um pinguinho de esperança, né? Pois, pelo menos não teria nenhuma apagação de pedágio, se é que me entendem. Agora, falando do visual dos personagens, o ator que fez o Yusuke tá muito bem representado. Parece que ele, de fato, saiu da animação. Assim como o Koema, os irmãos Toguro, o Saki, o Tarukami. Mano, são idênticos ao anime. O que é muito bom. Eu sei que muita gente não curtiu esse... Kuwabara loiro, mas... Não curti. Mas, poxa, você queria o quê? Que em pleno 2023 ele usasse aquele... Topete dos anos 80 só pra... Sim, sim. Quer ir, quer ir. Tipo esse cara que você tá mostrando aí agora. Eu também. Ele ser mais zoado pelo Yusuke. Mais zoado do que ele já é. Então, assim, já foi a primeira coisa que eu compreend... Porra, mas pelo menos... Pô, vamos lá. Pô, mano. Mas podíamos, pelo menos, deixar o cabelo dele ruivo, né? Pelo menos, pô. Louro? Nada a ver, cara. Aí, tá vendo? Um preconceito com os ruivos. Aí, quantos ruivos você vê na televisão, tá ligado? É igual... A gente não vê muito negão nos filmes, nas séries. Hoje a gente já tá vendo até. Hoje a gente já vê, tipo, negão igual a mim e tal, entre outros. Tá ligado? Mas, ruivo é uma raridade. Tá ligado? Só vi nas três filmes de mais... Aí, só nas três filmes de mais que eu me lembro, tá ligado? Fora isso, eu não me lembro. E o Yoko Show, que no caso é o Coabra, tá ligado? Ruivão. Podia, pelo menos, ter... Quer deixar nesse estilo que tá? Beleza, deixa no estilo que tá cortadinho do lado. Show de bola, ok. Vamos lá. Pode até ser? Pode até ser. Mas por que... Pô, eu tô pelo menos o Ruivão ali, tá ligado? Não o Ruivão laranja, mas... Um ruivo que dá pra saber que é ruivo, mas não é aquele ruivo esquisito, tá ligado? Se bem que tem ruivo... Claro, ruivo escuro, ruivo... Enfim. Mas, né? Cadê? 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 Calma, cara. Entendi assim que eu botei o olho. Apesar de eu achar o ator meio magrelo demais pro personagem. Agora, o maior problema desse cast tem dois nomes. Botan e Kurama. Eu sei que eu vou parecer muito babaca com esse comentário agora, mas... Não tem uma atriz mais bonitinha não pra Botan? Falo a... Ó, me desculpa, gente. Verdão, eu tenho que concordar com o Wilson Nerd. Mas não só com relação a Botan. Assim, a Botan... Tudo bem, ele falou mais bonitinha. Ele não tá chamando ela de feia. Eu acho que a atriz que representou a Botan na série, bonita também. Mas não tão bonita como poderia ser. Porque a Botan é bonita, tá ligado? Não é o Rokushu. A gente vê aquela primeira apareção dela, bonitinha e tal. Pô, eu mesmo já tive um crutchizinho dela quando eu vi a primeira vez, tá ligado? Mas, de fato, é o que eu falo. O que custa pegar uma pessoa minimamente parecida? E essa franja dela assim, tipo tampando aqui quase essa brancelha, não tem nada a ver com o penteado dela, cara. Acabou de mostrar uma menina aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha, olha, olha aí. Olha aí. Olha só. É difícil fazer um penteado desse aqui? Aí a menina aqui, ela é um cosplay. Aí, você quer ver cosplay? Cara, de qualquer forma, querendo ou não, uma série de live action não deixa de ser um grande cosplay. Só que mega bem produzido no sentido da palavra. Porque, às vezes, é só mega bem produzido no nome. Porque, na realidade, não é, tá ligado? Agora, poxa, o que custava pegar uma pessoa... Tá vendo que ela é asiática, tá ligado? Ela é asiática. Ela tem o olho empuxadinho ali bonitinho e tal. Mas ela tem mais a ver com a personagem. E o penteado ficou mais a ver com a personagem também, tá ligado? E o cabelo dela não é um azulzão mais escuro. É um azul bem clarinho igual a dessa menina aqui do cosplay. Tá ligado? O que custa fazer isso aqui? É isso que eu falo. Aí tem gente que vem nos comentários. Tá ligado, né, Alexandre, né? Deve ver se quer ver cosplay. Você já vê cosplay, sua anta, no live action. Quando você vê live action de alguma coisa, você meio que já tá vendo um cosplay, querendo ou não. Quando você vê cosplay de... Quando você vê live action, perdão, de Mortal Kombat, por exemplo. Que os caras aparecem lá todo o caráter de Sub-Zero, de Scorpion, entre outros ali, com aquela roupa mais característica e tal. Você, de certa forma, tá vendo um cosplay, mas só que em forma de live action, querendo ou não. Então, pô, vamos pegar aqui a lógica também, por favor. Então, sim, eu quero ver um cosplay, mas um cosplay pra aquela obra ali bem produzido, de fato. Não aquela coisa ridícula, de fato, que não tem nada a ver com você andar e eu andar aqui em São Paulo, por exemplo, vestido disso. Não tem nada a ver, tá ligado? Agora, pô, você quer ver uma série, um live action, pelo menos, que faça você lembrar da obra. Não tô dizendo que essa botã não fez eu lembrar da botã. Mas ela realmente poderia ter sido outra atriz. Ou, pelo menos, no mínimo, mesmo que fosse a mesma atriz, fizesse o cabelo igual dessa menina que tá aparecendo aí, tá ligado? Bonitinha aqui, separadinha, como é no anime. Mas não, os caras vão e botam uma franjona esquisita. A mesma coisa, a Yukina, mano. Nada a ver a Yukina. Eu acho que ele vai mostrar também, não sei se ele vai mostrar. Não sei se eu falei naquele, na análise que eu fiz. Mas a Yukina, eu também achei ela feia pra caraca, mano. Desculpa, no caso dela, eu acho ela feia. A atriz, me perdoa. A Yukina, no anime, é bonita, tá ligado? E na série, ela não tem nada a ver. A Yukina, se eu não me engano, ela já tem um cabelo mais assim pra cá, né? Tampando a samurancelha. Mas não é aquela coisa lambida, assim, tipo, passando a prancha e deixando retão. Não, é aquela coisa assim, que embora tampe a samurancelha, mas é um negócio mais bonitinho e tal. Tá ligado? Porra, os caras vão e botam a menina nada a ver também. Mas fazer o quê? Eu acho que eu tô sendo um babaco também igual ao Sinérgio. Tô falando, somos iguais. Uma atriz mais bonitinha, não, pra botão? Porque essa daqui não combinou em nada ela na personagem. Já não basta parecer um cosplayzão, né? E essa peruca ridícula aí, Kurama? Que parece que foi comprada na Shopee. Tô indo a alma só de olhar. Ok, com o Riei. É, até que tá ok. O único problema do Riei é que ele tá usando essa lente azul horrorosa. Não tinha a menor necessidade, cara. Ele não tinha um olho azul, cara. Que eu me lembre... Ele tem olho azul? Eu não lembro agora se ele tem olho azul. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, o Riei. Vamos botar aqui o Riei do anime. Na verdade, os olhos dele... Deixa eu pegar um maior aqui, ó. Os olhos dele, na verdade, é meio avermelhado, né? Ele tem um jagan aqui, que é uma cor mais lilás, né? Mas os olhos dele, na real, são vermelhos, né? Nem castanho isso aqui. É mais que quase um Sharingan, tá ligado? Deixa eu ver se tem uma outra... Uma outra imagem aqui, ó. Tá vendo? Meio avermelhadinho aqui embaixo, tá vendo? Não é um botão de castanho escuro, assim, só pra não ser injusto. Mas é quase um vermelho. Um castanho quase vermelho. Tá ligado? Agora, porra, botaram o cara com uma lente azuma, né? Erraram até nisso, é sacanagem, né? Agora falando da história, a série já começa criando um certo caminho próprio, com aparecendo os insetos na cidade, algo que só aconteceria mais pra frente na obra, tirando o castelo do labirinto, que aqui é totalmente descartado. Descartou de legal. E o resto é quase tudo igual. Vemos o Yusuke e a Keiko discutindo no terraço do colégio. Detalhe, aqui o Yusuke fuma. Sim. Algo legal é que foi cortado no anime. Onde trocado por uma bala. Parece a mesma censura da 4Kids. Ah, mas quando eu ouvi isso daqui quando era pequeno, cara, isso daí pra mim nem fez tanta diferença, porque eu não tive... Pelo menos eu, particularmente, eu nunca comprei mangá na minha vida. Eu ganhei do meu cunhado, que faleceu, que Deus o tenha. Até a do... Como é que é o nome? Nanatsu no Taizai, né? Que é da primeira temporada, seria. Da primeira, segunda temporada, eu acho, se eu não tô enganado. Eu cheguei a ganhar um dele, mas eu, particularmente eu, Alexandre, eu vou comprar o mangá de Yoko Shou. Talvez eu até faça isso um dia, né? Por ser fã e tal. Mas eu nunca me interessei por mangá, tá ligado? Então quando apareceu o anime pela primeira vez, ele comendo balinha, eu tipo, ah, tá balinha, ok. E tipo, passou, tá ligado? Mas enfim, é uma censura que até foi. Pelo menos os caras fizeram aí uma animação que eles sabiam que, como o Yusuke é adolescente, na animação, que geralmente tem essa parada. Eu acho que é até melhor fazer assim do que botar um Jotaro da vida com uma sombra escura aqui tampando a boca dele, mas claramente vendo que ele tá fumando cigarro. Esse é a censura ridícula. Eu prefiro essa censura do Yoyaku Shou do que do Jojo. E aqui ele tem 17 anos, o que é um pouco mais aceitável. Já que no mangá ele também fumava, mas ele tinha 14 anos. Ou seja, nossa, que era bem rebelde, hein? E olha só essa cena. Caramba, que azar. Tá, musiquinha. Abertura. Sim, a música de abertura. Ponto positivo pela referência. Sim. E meu Deus, que atropelamento violento. Que violento. E esse atropelamento aí. Eles deixaram bem explícito. E esse daí foi. Que legal. Bem diferente do anime e do mangá. Foi. Depois aparece a botão. É a única parte que eu posso dizer que no live action ficou melhor do que no anime. Eu sei que não dá pra comparar anime com mangá da mesma forma que não dá pra comparar anime com live action. Mas nesse caso aqui ficou muito mais gráfico. E assim, deu aquele impacto de certa forma na morte do Yusuke. Ficou bem gráfico mesmo. E leva ele para o mundo espiritual. E aqui a vassoura. Ou o que era pra ser uma vassoura. Já que na verdade é um remo. Sim. E a infância toda foi uma mentira. E eu não tô brincando. Eu só notei agora que é um remo, gente. É um remo, é um remo. De fato. Não existe no live action. Aqui ela leva o Yusuke até o poema através de uma canoa. O que eu achei... Ah, ok. Tipo, olha esse cenário do mundo espiritual, mano. É bonito. O cara tá muito lindo. E dá pra ver que a série se passa nos dias de hoje quando o caderninho da Botan virou um holograma no live action. Que isso. E aqui já vai minha outra crítica. Alívio Cômico é algo que quase não existe nesse live action. Pelo menos pra mim. O Yusuke não é tão zoeiro e solto como no original. Sabemos que a primeira coisa que o Yusuke faz quando vê o poema pela primeira vez é rir da cara dele. Sim, sim. Pra caramba. E voltar na sua forma criança. O que é totalmente compreensível. Mas, pois, eu acho nem um pouco estranho um homem adulto de chupeta. Sei lá, mano. Eu ia ser engraçado se ele zoasse isso. Perdeu uma ótima anedota. As únicas páginas que eu achei de fato engraçadas foram por causa da dublagem. Que mantiveram o famoso... Rapadura é doce, mas não é mole não. Mas não é mole não. Mostra pra esse cara que perimbau não é gaita. Estou na área. E se derrubar é pênalti. Ponto positivo pela dublagem. Tipo, embora tenha tido essas poucas referências com relação às falas, né? Às gírias, né? Que é, pô... Era muito top, tá ligado? Mas até nessas horas, a forma que ele fala foi... Não foi aquela forma assim engraçada, tá ligado? É claro. Fez a gente ter um... Eu fiquei com nostalgia quando eu ouvi ele falar nessas gírias, tá ligado? Eu tive nostalgia. Mas não foi a mesma coisa que você viu no anime. Porque quando ele fala isso, você percebe que ele fala aquilo dali com um tom cômico de verdade. Tá ligado? Aqui não. Fica um tom meio que sério, de certa forma. Então meio que tirou um pouco a graça. Mas ficou bom, de certa forma. Principalmente o Hakusho, né? Que foi muito importante pra dublagem BR. Pelo menos isso a Netflix teve respeito com os fãs. Outra coisa elogiável nesse live action são as coreografias e as cenas de luta. Que estão incrivelmente lindas. Tipo, olha essa cena, cara. Do Isuki lutando contra aquele garoto que foi possuído pelo inseto. Fiquei totalmente imerso nessa luta. Assim como eu também fiquei com a luta que ele teve com o Gouki. Que arrisco dizer que superou a do anime. Apesar desse CGI de Chiruki. Uma bosta. E bom, aqui já começa o problema desse live action só ter cinco míseros episódios. Pois, se liga nessa cena do Isuki ressuscitando. Isuki! Mãe, a gente conversa depois. Cuida da Keiko. Nossa, nem um pouco apressada essa cena. Outra coisa que foi bem afetada é o torneio da Genkai. Que é totalmente descartado na série. O Isuki só vai lá. Ela topa treiná-lo e... E é isso. Não tem esse lance de provação. Ser digno de ser seu aprendiz. Ele só vai lá, treina e pronto. E aqui o live action já comete o primeiro crime terrível. A Genkai dá sua suprema doutrina pro Yusuke. O Leiko Hadouken no terceiro episódio. Minha mãe do céu! Mano, isso só acontece tipo, muito lá pra frente. Durante o Torneio das Trevas. E quando ele recebe essa doutrina, ele sofre que nem um condenado. Exato. Isso daí foi o que eu esqueci de falar na minha análise também. Esse do Leiko Hadouken que ele recebe. Ele recebe no meado ali do Torneio das Trevas. E ele sofre para um caramba. Ele fica o quê? Eu não sei quantos episódios. Não sei se ele fica três episódios. Ou mais, ou menos do que isso. Só sofrendo, tá ligado? O negócio ali dentro dele, tendo que controlar. Ele se batendo, dando cabeçada na parede pra esquecer a dor. Mano, o negócio foi tenso. No anime foi tenso. Aqui não. Ah, tá. Isso aqui. Olha, toma aqui. Ah, tá legal. Ah, tá. O que eu faço? Agora vai lutar. Acabou. E aí no mesmo dia que a Genkai faz isso, ela morre também. No episódio que ela aparece, é o episódio que ela morre. Pô, eu falo sério, mano. Passar dias cagando sangue dentro de uma cadena. Literal. Ele quase morre, cara. E o Pio, que nem sequer existe nesse live action, tentando ajudar ele no anime, cara. É uma cena assim de chorar, de partir o coração. Aqui não. De fato. Ela dá sua doutrina pra ele, ele domina na hora, num passe de mágica e pronto. Só isso. E aí, quando eu vi o Toguro dentro do templo com a Genkai, o meu medo se confirmou. Eles ruxaram o Torneio das Trevas. Pra caramba. Muito. Mano, os caras simplesmente obliteraram o arco mais importante da obra. O arco que é o auge de Yu Yu Hakusho. Eles conseguiram ruxar mais de 40 episódios. 40 episódios é o caramba, viu isso, né? Já foram 65 episódios até o Torneio das Trevas com o Yusuke derrotando o Toguro. Eles, tipo, pegaram 64 episódios, se eu não me engano, e transformaram em 5 episódios, tá ligado? Ou seja, cortaram tudo de importante. Principalmente o desenvolvimento dos personagens que fez com que eu particularmente amasse esse anime, esse anime desde até hoje, né? Pelo menos é o meu preferido até hoje, tá ligado? É aquela parada que, tipo, foi jogada pro espaço, tá ligado? Não tem como você desenvolver os personagens. E a amizade que eles formam ali, conforme vai passando o tempo. O Yusuke ainda tem aquela pequena rivalidade ali com o Riei. Mas quem tem muito mais rivalidade contra o Riei ali é o Kwabra. Mas aí o Kwabra ainda tem uma pequena rivalidadezinha com o Yusuke também. Mas é uma coisa que a amizade supera, tá ligado? É uma parada que a gente vê isso no anime acontecendo de forma linda. No live action, não. Isso daí já foi cortado, literalmente, não vou dizer nem pela metade, tá ligado? Acho que foi cortado pra cacete. Vou botar 90% cortado, tá ligado? Ah, toma, agora eu sou um amigo. Tá, beleza. Tome, aceita e dane. Se você não aceitar, o problema é teu, tá ligado? Por cima tiveram a audácia de não mostrar a morte da Genkai. Que é um dos momentos mais tristes da obra. Quem nunca viu o anime não vai sentir o menor impacto com a morte dela. E ainda misturar um torneio das trevas com o arco da Yukina, que também é misturado com o arco dos artefatos das trevas. É mistura da mistura, parece o Kevin Nery. O arco dos artefatos é parcialmente fiel. Por exemplo, temos o Koema pedindo pro Yusuke recuperar os três artefatos que foram roubados do mundo espiritual, o que nos leva pra apresentação do Kurama, que é igual no anime. Apesar desse espelho das trevas parecer um tablet, cara. Tá parecendo um tablet mesmo. Já a apresentação do EA é completamente diferente. Pois além do EA usar a espada Koema, que aqui por algum motivo é minúscula, parece uma daquinha. Aqui é ele que implanta o jagão, o olho demoníaco, em si mesmo. Com uma faquinha. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Parabéns, Netflix. Você conseguiu destruir o passado do personagem. E ainda fez ele parecer que ele tá com o cu na testa. Mas não é só isso. Pois, diferente do anime, aqui ele não sequestra Keiko. E sim, o irmão do Toguro. Isso fez o EA ficar muito apagado na série. O EA é tipo o Vegeta, cara. O personagem mais descolado da obra. E fazer isso com ele é muita falta de sacanagem. Mas continua. Muita falta de sacanagem. Keiko é sequestrado pelo irmão do Toguro, que se passa pelo EA. O que faz o Suu K pensar que foi de fato o EA. Fazendo eles terem uma breve luta. Que seria a luta que eles têm no anime. Sim, exato. Só que aqui ela é interrompida pelo Kurama. Quando eles descobrem que a Keiko e a Yukina estão como reféns na Ilha das Trevas. Eles juntam forças e vão para lá. E aí começa o que seria o Torneio das Trevas. Só que sem ter nem. Mais ruchado do que isso, impossível. O engraçado mesmo é o Kuabra que entra de penetra a todo momento nesse live action. Como por exemplo, ele ouvindo a conversa do Yusuke e do Kurama. Querendo ser treinado pela Genkai. E se oferecendo para ir na Ilha das Trevas. Sério, esse live action fez o Kuabra parecer aquelas vizinhas fofoqueiras. Mas continuando. O Torneio das Trevas, só que sem torneio. Começa a partir do episódio 4. Com o Riei lutando contra a Bui. E o Kurama lutando contra o Karasu. E novamente as coreografias e as cenas de ação estão bem legais. Eu gostei deles ter muita atenção meio... Mas eu achei zoado o Kurama do nada. Tipo, muito do nada. Se transformar em Yoko. Enquanto que no anime rola todo um suspense. Já na luta com o Riei, ele usou as chamas negras mortais. Que... Não foi tão impactante como no anime. Acho que só faltou ele gritar o nome do ataque. Isso teria deixado a cena mil vezes melhor. Seria muito bom. Pelo menos. Já o Kuabra ficou encarregado de salvar as donzelas. E eu gostei dessa luta que ele se apaixona pela Yukina. E também da breve luta que ele teve com o irmão do Toguro. Ponto positivo. E agora vamos pra luta final. A paixão que ele sente pelo Yukino, ok também. Foi interessante. Pode ser o webcam que tá dando ruim. Foi interessante. Foi... Não foi aquela coisa igual ao do anime. Que é um pouco mais cômico. Mais bonitinho também. Mas agora essa parte dele aí com as meninas foi meio decepcionante. Tá ligado? Ele meio basicamente só correu. Né? Eu sei que o Kuabra, ele é o personagem mais fraco ali dos quatro. Né? Embora ele tenha um poder, na minha opinião, mais apelão que o de todos ali. Bom, arrisco até dizer do Yusuf. Porque aquela espada dimensional dele ali, mano. É sinistra. Tá ligado? Mas mesmo assim... É... Eu achei tipo meio zoado. Ele só fica correndo daquele bicho lá que ele poderia cortar tranquilamente. Né? Mas enfim. Né? Com uma parada muito ruchada, essa parte aí poderia ter desenvolvido melhor essa questão dele. Mas ok. Toguro. Que por incrível que pareça, consegue ser a pior de todas. Pois o Toguro ter que precisar usar 100% do seu poder na primeira luta e ainda assim perder é inacreditável. É inaceitável. É um crime. É caramba, mano. Que por incrível que pareça... Faz o Toguro parecer um fracote. A gente vai criar essa impressão que o Toguro é invencível. Com o passar do tempo, desde a primeira luta com o Yusuke... Exatamente. Qual a demonstração de poder que ele faz pro Yusuke, fazendo ele se tremer, se empurrar nas calças. Ele fazendo picadinho de geral no Torneio das Trevas. Com a luta e o drama que ele tem quando alguém cai. Que o Live Action simplesmente ignorou e também na luta final com o Yusuke, que foi extremamente difícil no anime. Aqui não. Acontece tudo de uma vez. Pra você ter noção, o episódio 5 do Live Action equivale até o episódio 66 do anime. Já pode mudar o nome pra Yu Yu já ruxou. Mano. Olha só esse CGI de PS2. Mano, isso não é muito ruim, cara. Enfim, o Sob consegue derrotar Toguro com o poder do Deus Ex Machina. E é isso. Esse foi o Live Action de Yu Yu já ruxou. Conclusão. Yu Yu já ruxou. Uma bosta. A série até que tem um começo muito foda, mas a partir do episódio 3 já descarrilha completamente. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, nem dá pra respirar direito. Ah, tô cansado, véi. Fazendo o desenvolvimento dos personagens ficarem muito rasos. Por exemplo, a Genkai morre. Você nem se sente falta. Enquanto no anime, você chora, cara. É muito triste. O Hiei e o Kurama se juntando com o Yusuke e Kuabra. Mano, você sente que não tem a menor química. Parece forçado. A única coisa que se salva são as lutas e as cenas de ação. E o visual de alguns personagens, é claro. Nem o CGI se salva. Ele é bem mais ou menos. De resto, é uma merda. Teria sido muito melhor se eles só tivessem copiado o arco da Yukina. E fazer um gancho pra segunda temporada. Focada no Torneio das Trevas. Seria uma vezes melhor. Sinceramente, nem sei se vale a pena ter segunda temporada. Sobre o quê? O arco do Sensui? Que é legal e tal, mas nem se compara com o Torneio das Trevas. E se a série fizer sucesso, é capaz da Netflix fazer uma lambança pra trazer o Torneio das Trevas. E fazer o Sensui como vilão principal desse arco. Porque depois do que eu presenciei aqui, eu não duvido de mais nada. É isso. Também não. Não recomendo live action. Principalmente se você for fã. A não ser que você não tenha paciência pra ver o anime ou ler o mangá. Mas é aquele negócio, cara. Pô, mas assim não é uma boa referência não. É tudo muito raso. Eu duvido que você vai se apaixonar pela obra. Então é isso, gente. Deixa o like. Vou ficando por aqui. E valeu. Valeu. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério. O que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Bom, gente. Tá isso. E daí foi o ViciNest falando sobre o live action do Yoyo Jarrushu. Eu ia tentar falar igual a ele, mas não consegui. Yoyo Jarrushu. Eu não consigo falar isso aqui rápido. Yoyo Jarrushu. Enfim. Esse daí foi ele falando sobre o live action do Yoyo Jarrushu. E cara, de fato, praticamente tudo que ele mostrou aqui e falou é basicamente o que eu falo também. E até para uma pessoa que talvez vá assistir o anime para conhecer... O live action, perdão. Para conhecer a história do anime não vai ser muito bom. Porque, mano, vou te contar. Eles cortaram tudo de importante, como eu falei para vocês. Particularmente para mim não foi uma boa experiência. Embora as lutas, como ele também falou e concordo, são muito boas. Mas a gente não está ali só para as lutas. Embora o Yoyo Jarrushu é shounen. É shounen, no caso, né? Então quando a gente vai ver shounen, a gente quer ver porradaria. Mas ao mesmo tempo eu gosto de uma boa história, tá ligado? E história é uma coisa que você não vai ver através do live action. Eu recomendo que vocês vejam o anime, caso vocês não conheçam a obra de Yoyo Jarrushu. Que é muito bom. São 103 episódios e tem no YouTube também. E cara, infelizmente, eles poderiam de fato ter colocado uma parada muito boa. De fato, a saga aí... Até a saga da Yukina. Se bem que eu acho que não. Pode ser até um pouco antes. Sei lá, de repente se fizesse até o Arco dos Ladrões. No caso do Kurama, do Goki, do Riei. Eu acho que seria uma coisa mais bem construída. Seriam 5 episódios. Mas pelo menos seria uma coisa mais fiel. Pelo menos, tá ligado? E aí daria... Pra eles fazerem várias temporadas ali. Vão botar até 7 temporadas, tá ligado? Mas seriam 7 temporadas bem feitas. E eu ia querer ver. Mesmo que o formato ali do figurino dos atores não tenha muito a ver. Não todos que eu tô dizendo aqui. O Yusuke, de fato, acho que ficou até bom. De fato, faria com que eu quisesse ver as outras temporadas. Mas como ele falou, de fato, se quiserem fazer a saga do Sensui. Eu vou ficar meio que broxado pra assistir. Talvez eu assista pra poder falar ou fazer um vídeo como eu tô fazendo agora. E já fiz também. Mas, tipo, não porra. Eu quero ver porque, olha, eu me apaixonei. Cara, o que me impressionou é que eu vi várias análises sobre essa live action do Yusuke Show. De pessoas que diziam que curtem o Yusuke Show. Que viu quando era pequeno e tal, assim como eu. E teve vídeo que falou, Ai, gente, foi maravilhoso. Eu voltei a minha nostalgia. Me apaixonei novamente. Que não sei o que. Ah, pô. Pô, para de mentir, cara. Fala sério. Por favor, mano. Se você, de fato, é fã. Você vai perceber que esse negócio foi, além de um ruchado, tirou todo, toda a graça de Yusuke Show. Tá ligado? Tirou a graça dos personagens, das características ali, de tudo ali que fez com que eles se tornassem amigos. Da história em si, tá ligado? Foi muito ruchado. E sem graça a forma que foi apresentado esse live action do Yusuke Show. O cara que se diz fã, geralmente, né, teria uma percepção em relação a isso. Mas também tem aquela parada. Eu não sou fã de One Piece, como eu já falei também na minha análise e volto aqui também. Eu não curto, no sentido de assistir todos os episódios, eu não assisti todos os episódios ainda de One Piece. Tá ligado? Mas eles meio que fizeram isso. Eles não pegaram mais de mil episódios e colocaram em oito episódios na live action do Netflix. Mano, é assim, um pior do que o live action do Yusuke Show, se eles fizessem isso. Eles fizeram, se eu não me engano, é naquele... Eu esqueci o nome daquele bicho lá. Tá vendo? Como é que eu conheço? Aquele que tem o nariz pontudo, assim, que é um... Acho que é um critão, se eu não me engano, né? Só esqueci o nome dele agora. Mas fizeram até a saga desse cara. Até onde eu assisti, se eu não me engano, não lembro de ter visto até esse personagem aí. Então, tipo, não tirou a graça do anime, do live action. Eu curti o live action do One Piece. Eu achei uma da hora. E não foi cinco episódios, foram oito. E os caras conseguiram tirar algumas coisas que podiam ser importantes, sim. Mas não foi aquela coisa importante que estragaria a obra num todo. Já o Yusuke Show, não. Os caras pegaram, literalmente, quase 66 episódios... Quase não, é. 66 episódios ali em cinco episódios. Pô, aí não, mano. Sei lá, cara. Enfim. Eu ainda recomendo que vocês que não conhecem ainda o Yusuke Show vejam um anime que é melhor. Mas se quiser ver a série, veja também. É, tá bom. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Vou deixar o link do Vice Nerd na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido no react. E não se preocupe que eu estarei trazendo o próximo vídeo dele daqui a três semanas. Como vocês já sabem, tá bom? O vídeo novo que ele soltou. E se tiver algum outro vídeo antigo dele, deixe nos comentários pra gente poder assistir juntos, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu.